Fala galera, aqui quem fala vagabos, manos, com mais um vídeo de Fortnite, e bom, manos, acabou de ser liberado na atualização aqui do novo capítulo, até o momento, os servidores ainda estão offline, a gente sabe, né, que quando vira temporada, vira capítulo, demora um pouco, né, pra ficar online, mas enfim, né, já vou tá comentando algumas grandes novidades aqui com vocês, que já foram anunciadas pela Epic Games, beleza? Pra começar, né, falando do mapa, a Epic já tá mostrando alguns novos locais aí pra gente, um deles, por exemplo, é a Cidadela, como a gente pode ver nessa imagem, vai ser um local, né, chegando aí nesse novo mapa, mesma coisa com a Praça da Bigorna, esse local, na minha opinião, parece ser muito bonito, né, inclusive me lembrou bastante, Cidade da Cordilheira, não sei se pra vocês também, mas pra mim é um pouco, e esse local, né, chamado Baloarte Brutal, né, não dá pra ver tão bem assim, né, porque não mostrou de longe, mas também parece ser um local interessante, e por fim, né, a Granja Gaiata, acho que é assim que se fala, enfim, né, que é basicamente uma fazenda aí, abandonada, só que, né, claro, a gente sabe que vai ter outros locais chegando no mapa, esses aqui talvez sejam os pontos nomeados, certo? Essa aqui é a imagem do minimapo, por exemplo, a gente pode ver, né, que muita coisa mudou, se realmente, né, tiver muitas e muitas novidades, né, além dos locais que eu acabei de falar pra vocês, eu vou tá postando, né, um vídeo mais tarde, claro, né, mostrando todas as novidades aí do mapa do jogo, tá? E olhem só, agora falando de outras novidades, uma parada muito louca que agora chegaram os otimizadores de realidade, que é basicamente as perks, né, que tem muitos jogos por aí, acho que a galera sabe como é que funciona, que são basicamente habilidades que você vai ganhar durante a partida, e de acordo aqui, né, com a Epic, quanto mais tempo você permanece na partida, mais otimizadores da realidade ganhará, e eles ficam, né, até o final da partida, então aqui, né, tem alguns exemplos aí das perks do dia 1, dedos leves, né, faço as armas com munição leve e recarregarem mais rápido, arquearia mecânica, né, concede a você um arco explosivo mecânico e um arco, né, de onda de choque mecânico, decolagem, enquanto você corre em disparada, você pulará muito mais alto e será menos afetado pela gravidade, Achei isso aqui muito louco, pé na tábua, seus veículos não gastam combustível e possuem vida aumentada, e a aerealista, é isso mesmo, a aerealista, é, concede a você a instalação de Asa Delta até o final da partida, então tá aqui em algumas perks que vão chegar, no total são 22, o que é muita coisa, e, mano, isso me parece uma novidade muito, muito da hora, né, vamos ver se vai se encaixar muito bem aí na gameplay. Outra coisa é que agora você pode avançar passando pelos obstáculos, tá, em correr em disparada contra um objeto, você poderá atravessar o obstáculo passando por cima ou por baixo dele, então você não perde ali o seu embalo, basicamente, e claro, né, também teve grandes mudanças na loot pool, olhem só os itens que foram lançados, o rifle Excalibum, beleza, olhem só a aparência dele muito louca, espingarda Trovão, espingarda Automática de Perito, rifle de assalto Olho Vermelho, SMG de dois pentes, ó, essa aqui é do set, né, pistola tática e também um martelo onda de choque, ó, essa arma corpo a corpo causa dano e arremessa os oponentes para longe, use-a também para lançar seus companheiros e se lançar, então tá aqui, né, tipo uma arma melee, né, uma arma branca, basicamente, né, um pouco diferenciada, claro, né, que alguns itens foram colocados no cofre, a gente não tem certeza ainda, então, se tiver informação, né, dos itens removidos e tudo mais, eu vou estar comentando mais tarde aqui com vocês, então, a princípio, né, essas aqui são as armas lançadas nesse capítulo, mas também, né, chegaram novos itens de cura, por exemplo, a Edra na fruta, e olhem só, essa fruta é tão refrescante que você não vai parar de se mexer, coma uma para ganhar vida efetiva e ter energia ilimitada por pouco tempo, né, podendo correr antes parada por mais tempo, isso aqui eu achei muito da hora, e é basicamente a mesma coisa do Adrena Suco, só que o Adrena Suco, né, concede mais vida efetiva do que a Adrena Fruta, além de oferecer uma regeneração temporária de energia maior, e também, né, por fim, tem Águas Vidas, olhem só, elas querem te ajudar, ao entrar em contato com essas criaturas flutuantes, você terá uma experiência que cante, além de um pouco de vida efetiva recuperada, então tá aí alguns itens de cura também chegando, né, bem diferenciado, de olho nos espólios, falando em coisas no ar, alguns pontos de interesse aleatórios serão chamados de lugares disputados no início da partida, então procure, né, por esses pontos de interesse com texto dourado no seu mapa, isso aqui basicamente, né, pra quem jogava lá no capítulo 1 lembra que tinha aqueles drones voando, né, nesses locais em dourado, a mesma coisa vai ter agora, nesses drones voadores, mas ao mesmo tempo vai ter também essa parada nova que é conquiste seu território, olhem só, conquiste com seu esquadrão, fique no ponto de captura de um ponto de interesse tempo suficiente, e o estandarte da sua equipe ficará à mostra, né, como mostra ali embaixo, marcando que controla aquele ponto de interesse, além disso, baús e oponentes ficam marcados em pontos de interesse, né, dominados pela sua equipe, mas é claro, né, que outros esquadrões podem dominar depois, mano, isso aqui eu achei muito interessante também, certo, então vai ter a galera, né, disputando aí alguns pontos de interesse, né, mais importantes do mapa, né, que a galera mais vai tá caindo, claro, vai ter uma grande vantagem, né, que vai ter ali marcado, né, os baús e os oponentes, né, ou seja, vai ser uma parada muito louca aí acontecendo na gameplay também. E outra coisa pra mostrar pra vocês é a Zadelta de vitória aqui da temporada, que é essa Zadelta aí, beleza? A gente pode ver, né, que o estilo é muito parecido com o do G, eu achei muito bonita, então, né, se você vencer qualquer partida, aí, né, de modo padrão, né, não pode ser modo equipe tumulto, você consegue essa Zadelta completamente de graça na conta, no guarda-chuva, aí padrão, né, como todo mundo tá ligado. E outra coisa que mudou agora foram as skins padrões também, olhem só, Essas são as novas skins padrões aqui do capítulo 4, mano, me chamou muita atenção aquela skin feminina lá em cima, a loirinha, tá ligado? Achei muito diferenciada, bem bonita, a skin ali do meio também, né, bem no centro, achei interessante. Enfim, né, se você gosta de usar skin padrão e tudo mais, essas são as novas aqui desse novo capítulo. E pra quem tá curioso pra saber como que vai ser o lobby, vai ter exatamente essa aparência aí, beleza? Bem diferente, né, claro, logicamente, tem que mudar em nova temporada, achei bem bonito, né, então, assim que os servidores ficarem online, né, quando você entrar no lobby, vai ter essa aparência. E outra parada, né, com relação a itens, é que vai ter um novo baú chegando, porque essa imagem aqui, né, a galera descobriu por conta dos códigos que estavam sendo liberados aí nessa madrugada, e esse baú de Pipe Games não falou nada, né, na matéria e tudo mais, então a gente não sabe quais tipos de itens vão ter nesse baú, mas acredito, né, que vai ter itens diferentes, né, porque é um baú diferente, né, mas então tá aí, né, claro, acho que vale a pena, né, você explorar também, né, quando o jogo ficar disponível, né, você entrar nos novos locais, ver o que tem de novo, né, porque a gente vai comentando aqui, mas muitas coisas da Epic Games acaba também não falando, né, como, por exemplo, esse próprio baú aqui completamente diferenciado. E pra fechar aqui então, só falando uma novidade com relação a coleções, que vai ter disponível, né, a coleção de perks, né, como dá pra ver na tela. Assim como tem a coleção de peixes, por exemplo, né, de personagem, quando você vai conseguindo as perks, né, diferentes, vai aparecendo no menu ali, né, pra você estar desbloqueando. Isso eu achei legal, né, porque a gente vai poder ver, né, tipo, as habilidades de cada perk que a gente já liberou, pra ter uma noção, né, um pouco melhor. Lembrando, né, que são várias perks que vão estar chegando, isso aqui, né, com certeza vai ser uma grande novidade na gameplay, eu mal posso esperar pra ver, né, como que vai funcionar, eu acho que vai ser muito bom, tá ligado? Mas enfim, né, vamos ver se vai se encaixar certinho aí no Fortnite. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo nos comentários o que você achou de todas essas novidades, né, realmente é muita coisa pra falar, né, a gente sabe que virada de capítulo muda tanto na gameplay como também no mapa, mecânicas novas, é muita novidade, tá ligado? Não tem como negar, então, né, eu falei muitos aqui pra vocês que já foram anunciadas pela Epic, mas claro, né, é bom você dar uma explorada, né, quando o jogo ficar online, porque eu tenho certeza que muita coisa nem foi falado aqui, né? Mas então é isso, mano, se você gostou do vídeo, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, também mande ir pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado nas primeiras novidades aqui já do capítulo 4 do jogo. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!